E quem participa conosco aí é a Uniandrade, participação e da coordenadora do curso de psicologia da Uniandrade, dando dicas de emprego. Acompanhe. Boa tarde, hoje eu vou falar sobre escolha profissional. Na nossa sociedade, uma das coisas que é mais cobrada de uma pessoa adulta é qual é a sua profissão. A profissão está ligada ao sucesso profissional, a profissão está ligada à remuneração, que gera sustentação, que gera a independência e a ideia de que aquele indivíduo se tornou alguém dentro dessa sociedade. O problema é que nós exigimos essa escolha num período cronológico muito complicado em termos emocionais, que é a própria adolescência. Nossas crianças e nossos adolescentes estão cada vez mais cedo sendo cobrados de fazer essa escolha. E essa escolha não é fácil. Se teu filho está passando por esse momento, faça com que ele reflita sobre questões práticas da escolha da profissão. O que realmente faz esse profissional? Se você tiver a oportunidade, coloque o seu filho em contato com um profissional já atuante na área. Se ele quer fazer engenharia, procure um engenheiro. Se ele quer fazer, se ele quer ser professor, procure um professor da área. Ter noção da realidade profissional depois da formação é extremamente importante, porque traz uma noção da realidade que esse adolescente vai enfrentar posteriormente. Muito mais do que os ganhos ou a remuneração, o adolescente também tem que ter claro que para chegar a ser um profissional, ele tem um período de formação para isso. Então, o que se faz nessa faculdade? O que se faz nesse curso técnico? O que ele precisa para desempenhar uma determinada função? Coloque ele em contrato com as faculdades que têm o curso, com as universidades que têm esses cursos, para que ele perceba, por exemplo, quais disciplinas ele vai ter, que tipos de estágios ele vai ser obrigatórios que ele vai ter que cumprir no processo de formação dele. O adolescente tende a fantasiar muito a profissão dele. O importante é trazer para ele dados de realidade. Que realidade é essa que ele vai passar, tanto na época de formação quanto posteriormente, que está diretamente ligado à profissão? Muitas vezes a gente recebe nas faculdades, os alunos têm um interesse pelo curso e não têm a noção de quais são as áreas de atuação desse profissional. Ficam restritas aquelas que eles veem nas televisões, nos jornais, nas revistas, ou de que simplesmente eles ouviram falar. Muito importante que os pais, nesse momento, ouçam o adolescente. Quais são as suas expectativas de vida, aonde ele quer chegar. E traga para ele informações que sejam reais a respeito dessa profissão. Na próxima semana eu falarei sobre relacionamento afetivo na adolescência. E aí E aí